No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer um bordado com a máquina de costura. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo, se não é inscrito já se inscreve no canal e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Esse bordado você pode aplicar em fraldas, pano de prato, toalhas ou tecido da sua preferência. Eu vou usar o tecido de brim. Para segurar o tecido eu vou usar um bastidor da minha máquina de bordar. Se você não tiver, é só deixar o pano bem esticadinho, sem enrugar e ir bordando com as próprias mãos. Tomando cuidado de não chegar com a mão próximo à agulha da máquina. Para ter controle na máquina de costura na hora que estiver bordando, é legal fazer um teste antes de começar a bordar o desenho. Eu faço riscos em linha reta, zigue-zague, bolinhas. E antes de começar o bordado, eu faço esse teste para conseguir caminhar com a agulha em cima da marcação que eu fiz. Coloquei o tecido no bastidor. Se você estiver bordando toalha, pano de prato, roupas em geral, você coloca uma folha sulfite por baixo para servir como base ou entretela destacável. Tirei o pezinho da máquina, não isolei com fita, com nada, os dentinhos da máquina. Apenas tirei o pezinho. E vou dando os pontinhos em cima da marcação que eu acabei de fazer. Depois de treinar e saber que quem manda é você, está na hora de ir para o desenho que você quer bordar. Seja de fralda, toalha ou tecido da sua preferência. Eu passei um risco de uma vaca para o tecido. E começo dando um pontinho bem do lado do outro, com bastante sensibilidade de não ficar pontos grandes. Porque se você colocar o bastidor para cima e para baixo com muita rapidez, os pontos ficam muito grandes. Então, tem que ser pontos um do lado do outro. Você vai fazendo com bastante calma e preenchendo todo o espaço do tecido. A parte de baixo da boca da vaca, eu vou fazer com a linha cor de rosa. Eu vou deixar em velocidade normal o vídeo, para vocês verem como que é o tempo que eu fico com a mão para baixo e para cima. Para vocês não terem dificuldade na hora que for fazer uma peça de bordado. Para o trabalho ficar com cara de bordado industrial ou bordado feito em máquina caseira, é importante você fazer o mesmo trabalho que a máquina de bordar faz. Ficar subindo e descendo. O mesmo trabalho que a barra da máquina de bordar faz. E confesso para vocês, trabalhei durante sete anos numa indústria de bordados aqui em Campinas. Também tenho minha própria máquina de bordar. E o acabamento por trás da peça, depois que você acaba, se você faz esse processo com a mão de sobe e desce constante, devagarzinho, para não ficar muito ponto espaçado um do outro, é o mesmo ou muito semelhante de um bordado feito numa máquina. E como quebra galho, eu acho que vale super a pena fazer o bordado na máquina caseira. Todas as cores eu troco apenas a linha de cima e a linha de canelinha continua branca. Faço o contorno, venho preenchendo na parte de dentro das cores... Com a linha preta, também faço os olhos. Fiz também cílios. Esse dia eu estava muito ousada. Para quem é iniciante ou para quem nunca tentou fazer, provavelmente vai achar que é difícil, mas como eu disse para vocês, treinando, vocês vão ter o domínio da máquina. E aí No chifre eu faço o mesmo, faço o contorno, depois venho preenchendo na parte de dentro. Fiz também a flor, porém não estava gravando, e só depois de finalizar a flor, que eu vi que não estava gravando a máquina, fiz o miolinho dela em amarelo, a flor e o contorno com a linha lilás. Depois venho com a linha preta, fazendo o contorno de toda a cabeça da vaca. E na parte de baixo, eu vou fazer o contorno com a linha pink, a parte da boca, a linha pink, e também as narinas da vaca. Com essa mesma técnica, dá para bordar nomes, fazer enxoval de bebê, toalhas para o banheiro, panos de prato, dá para brincar bastante. E ficou assim o nosso bordado. Olha só que fofura! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não tem máquina de bordar, acho que essa é uma boa opção. Se não é inscrito no canal, se inscreve, que eu sempre estou postando vídeos, novidades, e acho que vocês vão gostar. Um beijão, e até o próximo vídeo!